Obrigados para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre kefir e os diversos benefícios e tudo mais que ele pode oferecer e todos os tipos que nós temos por aí. Porque muita gente não conhece kefir, né? Eu não sei, posso até te desafiar a dizer que entre 10 pessoas, acho que 4 devem conhecer, entre 2 devem gostar de tomar e tomam, né? Então, tem o kefir, que é o de leite. E o substrato que ele precisa para sobreviver é leite. E são tipo umas couve-flor pequenininhas, assim. A gente bota num pote e daí tu bota o leite ali e ele vai comendo o leite, absorve e joga de novo para lá um pouco mais concentrado, com gosto meio ácido, mas é totalmente benéfico. E tem várias preparações que a gente pode fazer com isso. Eu posso até fazer outro vídeo falando das preparações que eu faço e do que que, assim, né? Pode se utilizar de diversas formas. Então, temos também o da água, que eu tenho também, que ele usa o substrato de açúcar mascavo. E daí a mesma coisa, tu bota ali, bota açúcar mascavo e água filtrada, ele faz ali a filtragem e deixa como se fosse um pouco gasificada. Não chega assim como a kombucha, mas deixa um pouco gasificada. Então, eu estou usando até no meu trabalho da faculdade de nutrição, o kefir de água. A gente está fazendo um trabalho sobre isso, desenvolvido para mulheres e idosas, assim, ou na menopausa, que ele ajuda na constipação, ele ajuda em tudo, ele ajuda a simbiose do nosso intestino, a nossa flora intestinal, no caso, né, ele coloniza com bactérias boas a nossa flora intestinal. E isso ocasiona várias melhoras, assim, se tu comer, em tese, né, um ovo e pegar salmonella e tiver totalmente colonizado com bactérias saudáveis o teu intestino, tu não vai, tu pode até ter a doença ali no caso, mas não vai ser tão forte ou não vai ter tantos sintomas como se tu não tivesse as bactérias benéficas, no caso, né. Então, é totalmente, assim, saudável, eu tomo todos os dias, todos os meus. Aqui em casa eu fiz todo mundo tomar, porque é uma coisa, assim, 100%, ajuda no cabelo, ajuda na pele, na constipação, em tudo, gente, em tudo. Eu acho, assim, até pra ganhar massa muscular eu posso dizer que ele ajuda, porque se tu tirar o soro do kefir, do leite, tu fica praticamente com só o whey protein. Eu tô usando pra fazer batidas e não precisa comprar o whey, não tem carboidrato nenhum, é completamente saudável e ótimo. Sinceramente, assim, olha, eu faço um apelo pra todo mundo procurar por aí, sempre tem uma pessoa doando e no mercado público, aqui de Porto Alegre tem também, se quiserem, o kefir, só que eles vendem, né, não é o certo, o certo é, tipo, ser uma coisa mais filantrópica, mas tem gente que vende, vale a pena comprar, que é mais... Ele também previne várias doenças, assim como câncer e outras, diabetes, várias doenças mesmo, câncer de colo de... de colo, completamente, sério, gente. É um apelo que eu faço, assim, pra sociedade, quem vê esse vídeo, comece a tomar. Eu sei que muitos vão dizer, ai, é muito azedo, ai, é muito amarga, acham horríveis, mas tenta comer com granola, com um mel, quem sabe. Sério, não vão se arrepender do benefício que isso pode ocasionar durante o tempo. E... o que mais que eu ia dizer? E lembrei agora, vários estudos já comprovam que pessoas obesas... Não, assim, se a pessoa tem uma flora intestinal, tem uma simbiose boa no intestino com bactérias saudáveis, tipo, a percentual de saudáveis pra ruins é muito maior a saudáveis, essa pessoa pode comer bastante e não vai engordar. Agora, se uma pessoa tem a flora intestinal ruim e começar a comer, vai engordar. Porque, isso é óbvio, né, não tô falando uma coisa óbvia, mas são estudos que estão fazendo com ratos de laboratório, que eles fizeram isso. Fizeram ele ficar colonizado só com bactérias boas. E o que que aconteceu? Ele comeu a mesma quantidade, a mesma, do ratinho que não tinha a simbiose no intestino. E aconteceu que o outro engordou e o que tinha continuou igual. Pra vocês verem a importância que é isso, tanto que agora já tá acontecendo aqui no Brasil, transplante fecal, que todo mundo vai dizer, nossa, que nojo, que horror. Mas é uma coisa que a pessoa tem que pensar. Tem que pensar, assim, adiante. Porque transplante fecal, eles pegam as fezes de uma pessoa com uma simbiose boa no intestino e transplantam pro teu intestino. E isso tá até diminuindo as cirurgias bariátricas. Porque muitas pessoas fazem, depois acabam voltando a engordar porque não conseguem manter a vida saudável. E isso ajuda até nisso. Porque a bariátrica é extremamente agressiva, né? Então, é muita coisa boa, gente. E o kefir é puro probiótico. A única coisa que tu tem que fazer é ingerir kefir pra ter os probióticos e comer prebióticos, que é o alimento do probiótico. Que são fibras, frutas, legumes, praticamente ter uma vida saudável. Tu pode beber? Pode. Tu pode comer bombagem? Pode. Mas não deixe de ter as outras alimentações. Eu acho muito importante, agora no canal vou trazer um pouco mais dessas questões, já que eu faço nutrição, né? Além dos filmes e livros, porque eu acho isso bem importante e é um apelo à sociedade. Se tem pessoas aqui que me olham, que veem meus vídeos, vão gostar de saber pelo menos de coisas boas que podem ser feitas e fáceis, baratas, praticamente de graça. O único custo vai ser o leite e o açúcar mascavo, né? Então, a gente tem que ter toda essa noção que fazer o bem pra gente, né? Pro futuro ter uma velhice saudável e uma vida longa. Então, é isso que eu deixo de mensagem pra vocês hoje. Espero que vocês me escutem e que começam a consumir. Se quiser fazer alguma pergunta, me deixem um comentário aí embaixo e não esquece de dar um like. Valeu, gente! Até a próxima!